Olá amigos, eu sou o Mauro, técnico do Museu da Eletrônica e esta é a bancada de restaurações do museu. Este é mais um vídeo que eu vou compartilhar com vocês, que vai para a playlist Quem tem amigos tem tudo. Este pacote eu recebi do Rio de Janeiro. Em agosto do ano passado, essa pessoa, o Hélio, que é a pessoa que enviou esta caixa aqui para mim, entrou em contato e disse, olha, eu desmontei a minha oficina, eu comecei com eletrônica nos anos 70 e tem coisas aí que podem ser úteis aqui para nós, no Museu da Eletrônica. Componentes, e ele foi citando o que ele tinha lá e que não precisava mais e que não usava mais. Então, de antemão eu já agradeço ao Hélio pelo desprendimento, pela sua bondade em enviar este material para nós. Eu não sei o que tem aqui dentro, é uma surpresa, ele não me disse e eu também não perguntei. E este pacote chegou aqui no dia 30 de dezembro do ano passado. Então, este pacote ficou guardado, aguardando este momento, o dia em que eu poderia abrir. Como eu já testemunhei a vocês aí naquele vídeo anterior onde veio o material lá do engenheiro Ernesto, lá de São Paulo, eu estou tendo que organizar também uma fila para as coisas que estão chegando, para as compras que eu tenho feito para o museu. Para vocês terem uma ideia, num dos últimos vídeos do ano de 2020, eu contei a vocês que, e me comprometi de mostrar durante o ano de 2021, os garimpos de instrumentos eletrônicos de bancada que estavam em trânsito. Na verdade, esses instrumentos já chegaram e eu sequer consegui abrir a caixa. Eu pretendo fazer vídeos de unboxing com vocês, para nós olharmos juntos e dividirmos essa emoção de receber esses instrumentos tão importantes para o Museu da Eletrônica. Vamos lá então, esta caixa que está aí desde o dia 30 de dezembro, não sei o que tem aqui dentro. Vamos abrir juntos então. Bom, vamos lá, o que tem aqui, o que dá para ver é que ele organizou em pacotinhas, né? O que tem aqui dentro. Vamos abrindo então, pacote por pacote, para nós identificarmos o que nós temos aqui dentro. Nossa, olhem isso. Muitos, muitos e muitos capacitores de poliéster. Eu até vou pegar uma caixinha e a gente já vai... Não, eu vou ter que organizar depois. Mas olhem aqui. Olhem a quantidade de capacitores de poliéster. Capacitores de tensão alta, né? De alta tensão. Capacitores para TV, em sua maioria, porque são capacitores grandes, né? Então está aí, um saco bem... Um pacotinho aqui, lotado de capacitor de poliéster. Vou colocar aqui para a gente já saber o que é. Vamos mais. Aqui, mais capacitores. Mais capacitores de poliéster também, desses capacitores grandes, né? Uma quantidade bem significativa de capacitores. Vou deixar aqui. Continuando. Um pacotinho aqui com alguns trimers. Continuando. O que a gente tem aqui? circuitos integrados de saída de áudio. STK4141, STK4142. Esses circuitos integrados são... Aqui tem mais um que ficou grudadinho. STK5343. Esses integrados são muito, mas muito difíceis de encontrar originais. Mais uma. Vamos ver aqui. Aqui tem vários... Vários tuners de televisão. Ó. Sintonizadores tuner. Tuner, né? Ó. O sintonizador da TV. Ó. Vários. Que ele tirou... Provavelmente ele tirou das placas que foram descartadas. Então tem vários sintonizadores. Só pra vocês terem uma ideia do que tem nessa caixa. Olha só. Vamos lá. Vou olhando e vou compartilhando com vocês. Como eu disse, eu também não sabia o que tinha aqui. TDA. 111, 45 PS. Olha lá. Deve ser um micro, né? Não sei. Depois eu vou conferir. Agora não tem como. Mais... Mais trimpotes. Mais trimpotes. Trimpotes originais, ó. Difíceis de encontrar. Principalmente pra restauração. Mais trimpotes. Mais... Ó. Tudo isso aqui vai junto. Vários trimpotes, ó. Separados em saquinhos. Eu imagino que ele deve ter separado por valor, né? Provavelmente, pra estar todos separados assim. Ele deve ter separado por valor. Vamos colocar aqui. Resistores de fio. Muito legal. Resistores de fio pra rádios antigos. Resistores antigos. Mais trimpotes. Com certeza ele separou por... Ele separou por valor. Por isso que tem tantos saquinhos, né? Mais... Mais... Vários saquinhos com trimpotes. Ó. Vou deixar eles aqui. Depois isso tudo vai pro gaveteiro. Um saquinho cheio de bobinas de FI. Diversas bobinas de FI aqui. Legal. Vamos lá. Mais trimpotes. Mais... Olha. É um... É... É... Com certeza é a maior variedade de... Ah... De trimpotes. De vários valores diferentes que chegam aí no acervo do Museu da Eletrônica. Aqui parece ser... É... Alguma coisa relacionada a CTO. Se não me engano, a Philips CTO tem esse... Esse knob aqui. Depois eu confiro. Mais trimpotes. Mais... Mais trimpotes. Olha só. Vários, vários, vários saquinhos com trimpotes. Circuitos integrados diversos. É... De televisão, com certeza. Circuitos CIs de TV. TVs de tubo, né? Mais CIs. Ó. Vários CIs diferentes. Vamos deixar aqui os CIs. Depois eu classifico eles. Resistores diversos. Um knob. Mais trimpotes. Vários diodos. Num saquinho. Eu vou acelerar um pouquinho. Aqui os relezinhos da bobina desmaculatizadora de TV. Vamos deixar aqui do lado. Resistores. Vários resistores de fio. Usados em televisão. Usados em televisão, principalmente. Televisores CRT. Estou deixando os resistores aqui. Mais resistores. Aqui diversas... Chave geral, né? A chave power. Dos televisores, ó. Vários modelos diferentes. Todos de televisores, pelo jeito. Todos de televisores CRT. Alguns nobs. É. Vários nobs diferentes, ó. De televisor. É o que parece aqui. Creio que seja. Mais nobs. Mais... Ele separou em saquinhos. Olha. Olha que trabalho que ele teve pra separar tudo isso aqui. Vamos lá. Mais nobs. Nobs diversos. Creio que de televisão também. Aqui. Vários transistores de potência. Provavelmente saídas horizontais. Saída vertical. Né? Vários transistores. Mais alguns nobs. A partes de televisores. Vou botar aqui. Circuitos integrados diversos. Vários circuitos integrados. Mais trimpotes. Transistores diversos aqui. Não tem como saber o valor. É um saquinho cheio aqui. Não dá pra... Não é que não tem como saber. Não dá pra enumerar, né? Porque são vários e vários valores diferentes. Eu vou ter que classificar. E transistores é uma coisa importante classificar. Porque eles são muito úteis, né? Durante um trabalho, um reparo, uma restauração. Vai ser útil. Vários nobs diferentes. Aqui, alguns transformadores. Mais resistores. Mais transistores. São transistores também, provavelmente, transistores de televisão. Depois vou classificá-los. Mais circuitos integrados. Mais circuitos integrados. Diversos. N circuitos integrados. Vamos ter que deixar... Vamos ter que ir fazendo assim. Eu vou ter que catalogar isso depois. Não tem como. Agora, mais nobs. Mais sintonizadores, né? Tanner de televisão. Mais um saquinho cheio. Aqui. Aqui. Vários nobs diferentes. Vários tipos de nobs, né? Provavelmente, pelo que eu estou vendo, são mais para a televisão. Mais circuitos integrados. Mais circuitos integrados. Alguns cristais. Vários cristais diferentes no saquinho. Mais circuitos integrados. Olha, é um acervo interessante de circuitos integrados, viu? Esses circuitos integrados originais é praticamente impossível. Está ficando praticamente impossível. Mais circuitos integrados. Mais um saquinho com circuitos integrados diversos. Mais nobs. E... Aqui não tem nada. Mais tripotes. Aqui alguns... O que é isso aqui? O que é isso aqui? Parece ser um tipo de componente SMD. Eu não consegui identificar o que é. E... Finalmente, um nob. Bom. Chegamos ao final. Uma engrenagem. Meus amigos. Eu tentei mostrar para vocês um pouco de cada coisa. Tem muita coisa aqui. Olha como ficou a bancada. Muita coisa mesmo. Eu vou ter que achar o tempo para classificar isso aqui. Principalmente os transistores e os circuitos integrados. Que são muito úteis em restauração de aparelhos antigos. Principalmente televisores antigos. E... Está aí. Muito legal. Mais um. Quem tem amigos tem tudo. Eu imagino... Quando eu pego esses... Quando eu abro essas caixas, né? Faço um unboxing dessas caixas. Eu fico pensando... Quanto desse material que foi descartado, né? Foi mandado para o lixão. Ou para a reciclagem. De oficinas antigas que acabaram não sendo úteis para as outras pessoas. Então eu tenho que render aqui o meu elogio ao Hélio. Por ter enviado esses componentes. Muito obrigado. Com certeza em algum momento das restaurações aqui da bancada do Museu da Eletrônica. Eles serão muito úteis. Eu fico muito feliz quando alguém se dispõe a enviar componentes assim. Para que a gente possa ter subsídios para as restaurações e reparos dos aparelhos antigos. E eu repito o que eu disse no vídeo anterior. Se algum colega que está assistindo esse vídeo. Precisa de algum componente que eventualmente tenha passado aqui nessa demonstração do vídeo. Pode fazer contato que eu prontamente enviarei. Do mesmo jeito que o Hélio teve o desprendimento e a bondade de enviar esses componentes para cá. Eu também vou enviar para os colegas que eventualmente possam precisar. Sem cobrar nenhum real. Beleza? Meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido aí. De mais um Quem Tem Amigos Tem Tudo. E deixe aí o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado até aqui e até o próximo vídeo.